Está no ar, o programa SBT Urgente, com a apresentação de Eduardo Turella. 28 de março de 2021, está no ar mais uma edição do seu programa SBT Urgente. Comigo, Eduardo Turella, iniciando mais uma edição. Alô, dona de casa, como é bom estar aqui novamente, como é bom estar na sua companhia, como é bom estar aqui novamente, né, na sua companhia, no nosso dia a dia, trazendo as principais notícias de sorriso através do seu programa favorito, o mais assistido da cidade, o SBT Urgente. A você mais longe, quanto a você mais perto, né, não importa de onde você esteja assistindo, o que importa é que está comigo aqui no programa SBT Urgente. Bom, lembrando que essa emissora tem a direção-geral do Prínio Ficanha, o Maninho, um abraço ao Maninho, que está sempre nos dando todo, eu sempre falo isso, toda a liberdade de poder trabalhar e levar notícias sérias com comprometimento, e é isso que importa, né. E vamos lá, sobre a direção dele, nós iniciamos o programa SBT Urgente, ao vivo. Alô, dona de casa, espero que essa semana seja uma semana repleta de coisas boas. Na moral, espero que essa semana dê tudo certo na sua vida. Você que não conseguiu emprego ainda, vai conseguir. E você que está com aquele problema já antigo, eu tenho fé que nessa semana você também vai conseguir resolver. Tá bom? Beleza? Vamos com imagens ao vivo da cidade de Sorriso. Essa imagem é de agora, viu, gente? É um oferecimento da Edisseg Segurança. Isso mesmo? Tá bom.